Ai, a gente gostava de festa, viu? Tudo era motivo. Era sarau do dia das mães, festa da primavera, festa anual, festa semestral, encontro do dia das mulheres. Tudo a gente encontrava um motivo para fazer uma festa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.